O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que cria o Vale Gás para famílias de baixa renda. O texto foi aprovado ainda em outubro pelo Congresso, mas até agora não havia virado lei, pois aguardava a sanção do presidente. A medida estabelece que as famílias beneficiárias recebam a cada dois meses o valor correspondente a pelo menos 50% do preço médio nacional de revenda do botijão de 13 quilos. O programa vai ter duração de cinco anos. O auxílio será pago preferencialmente à mulher responsável pela família. No entanto, a lei não estabelece a data para o início do pagamento aos beneficiários. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Leno Falck.